Fala aí galera, tranquilidade? Mozart DJ aqui com mais dicas do Virtual DJ pra vocês, hein? E dessa vez é pra aquela galera que gosta de usar efeitos no microfone, aqui junto com o Virtual DJ, né? A gente sabe que o Virtual DJ tem várias opções, várias funções, muita coisa boa, muitos efeitos, muitas maneiras de você poder usar e trabalhar. Não sei. Mas uma deficiência que se tem, muita gente reclama, aqueles que ainda não sabem, é usar efeitos no microfone do Virtual DJ sem influenciar efeitos do todo do Virtual DJ, né? Vou mostrar isso aí na prática lá na interface do Virtual DJ e pra isso a gente tá indo pra lá agora. É isso aí, ó. Chegamos aí, ó, Virtual DJ aí em cima aí, estamos juntinho aqui com o Virtual DJ. O que que acontece? O que eu tô falando, vou explicar bem pra vocês. Caso você queira usar efeito no microfone, eu tô falando do microfone do próprio Virtual DJ, tá vendo aqui em cima, pulsando? Tô falando por ele. Quando você ativa aqui a aba Master, tá aqui, ó, você tem o efeito para o Master. Você vier aqui e escolher o efeito, vou botar aqui, ó, botar o eco e ativar. Vocês estão sentindo o eco aí na minha voz, né? Então, é isso aí. Só se eu ativar por aqui. Só que quando eu coloco o efeito aqui, ele vai pra todo o Virtual DJ, ou seja, ele vai influenciar inclusive nas músicas. Quer ver o negócio? Deixa eu fechar aqui, desligar o eco. Tá, a música aqui. Tá aí, baixar um pouquinho aqui o volume só pra vocês poderem escutar a minha voz. Aqui, ó, botar mais ou menos aqui, dar play. Então, o que que acontece? Se eu der o efeito aqui, vocês vão ver que o efeito foi pra música também, além de tá aqui no microfone, tá? Eu ligo aqui, ó, tá no microfone e tá na música. Eu vou aguentar a música aqui pra vocês. Vocês notaram aí que o efeito vai pra geral. Então, se eu quiser usar efeito só no microfone, eu não tenho esse recurso diretamente aqui no Virtual DJ. Mas, agora vocês vão ter. Se eu clicar aqui nessa aba aqui, ó, aqui, ó, o que que acontece? Vocês estão vendo aqui embaixo? Mic Fx, vocês não têm essa aba. A não ser que alguém já saiba como é que faz isso aí e tenha. Mas, ele não vem aqui, nessa aba aqui. Pra você ter essa aba, você tem que vir aqui, clicar em extensões e procurar aqui dentro. Você vai vir aqui em Pads e digitar aqui Mic. Vou digitar aqui, ó, Mic. Tá aqui, ó, Mic Fx. O meu está instalado, tá? Vocês vão clicar aqui e mandar instalar. Se eu clicar aqui, eu vou estar desinstalando, tá? Aí, o meu Pad Fx vai sumir. Aí, no caso, ele já está instalado, eu não preciso clicar, tá? O que que acontece? Então, vamos lá. Como eu já tenho, eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona. Tá aqui, ó, o microfone está ativo. Eu venho aqui nesse row aqui, né? Onde estão os hot kills. E clicar. Vou lá no meu Mic Fx. E pronto, está ativo aqui. Agora, o Pad Fx, certo? Esse daqui, que está escrito Echo, é o que eu ativo o efeito que eu quero. No caso, já está o Echo aqui pra mim ativar. Aqui embaixo, é o seletor de efeitos. Se eu clicar aqui, tá vendo? Ele abre o row de efeitos. Eu escolho qual é o efeito que eu quero. Esse aqui é pra mutar alguma coisa que estiver de fundo, né? Eu ainda não compreendi muito bem como é que funciona isso aqui. Mas, aparentemente, é pra você mutar a música de fundo. Esse aqui, Trailer Stop, eu não sei também, ainda não descobri muito bem. Seria pra ele baixar o volume da música também, mas não vai. Esse FxGui, ele abre a guia, está vendo aqui, de configurações do efeito. O efeito que estiver aqui, está vendo aqui, Echo. Ele aparece aqui, está vendo? Então, se eu ativar o Echo, eu vou ativar o Echo aí, vocês vão notar que minha voz vai mudar. Está aí, estou com o Echo, ativo. Vocês viram que agora o Echo funcionou. E se eu der play na música, a música não vai ter efeito. Vou aumentar pra vocês verem que a música não vai estar com o Echo. Viram? Viram? Aqui está desativado. Entendeu? Então, é isso aí. Então, esses Pads aqui, é muito bom, porque ele ativa os efeitos somente no microfone. Vamos trocar aqui o efeito. Tirar isso aqui. Tem um efeito aqui, tem vários efeitos que vocês já conhecem quase todos, não preciso mostrar. Tem um efeito aqui que vocês vão gostar muito. É o Pitch. Presta sua atenção. Olha só. Vocês estão ouvindo minha voz? Se eu acelerar, eu fico com aquela maravilhosa voz de pato, né? A voz dos esquilos. E se eu virar para o outro lado, eu fico com a voz de monstro, de múmulo. Aí, você pode fazer o efeito que você quiser a partir dessas misturas. Você pode usar o Echo junto com... Você pode usar o Pitch, deixar ele ativo. E vir aqui e ativar o Echo. E manda abrir aqui a caixa. Está aqui, olha. O Echo está aqui. Você vai e regula do jeito que você quiser. Se você botar o Pitch e ativar a caixa dele, está aqui, olha. Aí, você vai aqui. Além do Echo, você ainda pode usar o segundo efeito. Né? Então, é sempre o que eu falo, né? É sempre o que eu falo. O Virtual DJ, ele é uma mãe para nós DJs. Né? E essa era a dica de hoje aí que eu queria mostrar para vocês aí. Como é que você coloca o MicFX aqui nos pads, né? Para você poder ter efeitos somente no microfone. Independentemente do Master ou desses efeitos aqui. Está legal? Agradeço a você que ficou comigo até agora. Não esquece de deixar aquele like, aquele joinha aí. Maneiro aí para fortalecer o canal. Compartilhar com a galera. Se inscrever no canal se não é inscrito. Ativar o sininho para sempre que tiver vídeo novo como esse. E eu estiver fazendo as lives, você ser avisado. É isso aí. E também não esquece, lá embaixo nos comentários, deixa o que você achou desse vídeo. O que você quer ver aqui. Quais são suas dúvidas. De repente, a sua dúvida e a sua dica pode virar um vídeo aqui no canal. Valeu? Não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aí o YouTube vai estar sabendo que você gosta dos nossos vídeos. E vai jogar o nosso canal cada vez mais lá para cima. Valeu? Deixando dois cards aí para vocês darem aquela vasculhada legal no canal aí. Sabendo tudo de bom e do melhor que eu mostro para vocês do Virtual DJ e de outros softwares e app. Valeu? Obrigadão. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí